Bem, eu já entrei em alguns jogos no Roblox onde eu ainda estava aprendendo e as pessoas ficaram bravas comigo porque eu não fui tão boa na partida. Mas essas pessoas acabam esquecendo que um dia elas também já foram noobs ou ruins em algum jogo. Pra ela se tornar boa, ela tem que treinar, não é de um dia pro outro. O grande problema é que a comunidade do Roblox, ela é assim. E me dá muita raiva, porque vocês simplesmente não conseguem ser empáticos com as outras pessoas que estão ainda aprendendo a jogar, cara. Vocês já foram assim, qual é o problema em você respeitar a pessoa, cara? Se ela é ruim, ok, um dia ela pode ser melhor do que você, você não tem que subestimar ninguém e nem ofender ninguém por não ganhar uma partida idiota. Bom pessoal, esse é o Roblox. O Roblox é realmente muito da hora, cara. Tem muitos jogos com mapas excelentes, tipo mapas muito da hora, melhor que a minha visão, até porque eu uso óculos, né? Eu sei que não teve graça, mas... Enfim. Mas assim, pessoal, infelizmente essas coisas acontecem no Roblox e a comunidade é realmente muito tóxica. Ai, porque eu não sei o que que sua skin é feia demais pra você ter ganhado a partida, porque você é tão feia assim e mesmo assim você conseguiu ganhar a partida. Dane-se. Dane-se a skin da pessoa e isso não define a jogabilidade dela. Isso não define se ela é boa ou se ela é ruim. Isso não define. Você pode ter uma skin caríssima. Se você não saber jogar determinado jogo, você vai perder. A skin não é, tipo, uma capa de super-herói que quando você veste, você consegue ganhar todas as partidas. Se liga, véi. Isso não existe. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Todo mundo é faminto por Robux, por skin, por isso, por aquilo, por não sei o quê. Mas as pessoas esquecem que a principal diversão do Roblox é jogar e se divertir com os seus amigos. E, claro, que também foi feita, né, a plataforma Roblox pra que as pessoas treinassem a habilidade delas de criar jogos e tudo mais. Então, é realmente muito bom qualquer pessoa consegue desenvolver um jogo, né, todo mundo que tem PC, na verdade. Então, isso é muito bom também. Vocês perceberam, pessoal, que o problema aqui não é o Roblox em si, não é a plataforma Roblox. E sim as pessoas que estão dentro do Roblox jogando todo dia. Claro que eu não estou generalizando, pessoal. Até porque eu conheci muita gente legal no Roblox que eu levo no meu coração. Embora algumas amizades não deram muito certo, né, pessoal? Eu tive momentos especiais com cada amigo virtual que eu conheci no Roblox. Então, cara, tipo assim, tem muita gente legal também, muita gente bacana. Infelizmente, nem todas são assim. Eu já vi muito caso de preconceito no Roblox. Muita briga por religião. Ou até mesmo política no chat. Eu acho que a gente está lá para se divertir e não para ficar discutindo ou debatendo esse tipo de coisa, pessoal. Política, futebol e religião é algo que não se discute, né, eu acredito. Porque cada um tem a sua opinião. Não adianta você querer ofender a pessoa. Se ela pensa daquela forma, deixa ela, ué. Lembrando que não tem problema você defender o seu posicionamento sobre algo. Desde que você não ofenda a outra pessoa, né? Gente, as maiores tretas que eu já presenciei na minha vida, né, no Roblox. Lembrando, no Roblox, tá, que eu estou citando aqui. Foram no Tower of Hell, cara. No Tower of Hell tem muita briga. É sério. Quem joga muito Tower vai confirmar o que eu estou falando. Tem bastante briga por religião, política, cor da pele, sexualidade. Tudo que envolve todas essas coisas tem briga. E tudo isso, pessoal, não é por causa da opinião das pessoas. Não é por causa disso. É porque as pessoas não respeitam a opinião do outro dentro do jogo. Não respeitam, não aceitam, vai lá e ofende, vai lá e xinga. Humilha a pessoa. E, cara, vocês têm que aprender que a vida é isso. Cada um tem uma opinião. Infelizmente, pessoal, às vezes a gente não vai concordar com a opinião de alguma pessoa. Ou a gente vai ficar muito bravo da pessoa pensar daquela forma. Mas a pessoa pensa daquela forma. Então, deixa a bichinha, né? Deixa a pessoa pensar daquele jeito. É um direito dela. E, às vezes, alguém também vai ficar com raiva por algum pensamento seu. É normal. Nós somos seres humanos e cada um tem sua opinião. E cada um tem uma visão sobre a vida, né? Depende da realidade da pessoa também. Mas é como eu disse. O Roblox não respeita a comunidade do Roblox. Eu já conheci muita gente legal que super respeitou, sabe a opinião das outras pessoas, que não brigou, que conversou numa boa. Mas se você for comparar o número dessas pessoas legais, bacanas, respeitosas, com o número de pessoas escrotas que não respeitam, com certeza o número de pessoas escrotas que não respeitam serão bem maior, né? E o número de pessoas legais serão bem inferior. Cara, quem já é mais antigo no Roblox, quem realmente ama o Roblox, quem gosta, quem curte mesmo, vai ficar triste com isso. Fica triste, pessoal. Não tem jeito. Porque uma plataforma tão incrível, com criadores incríveis, com pessoas que pensam em cada detalhe pra fazer um jogo perfeito, tem essas pessoas escrotas e isso me dá muita raiva, porque isso estraga totalmente a vontade de jogar. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas pessoas que usam os jogos online como refúgio pra vida delas. Nem todo mundo tem uma vida legal e interessante. Se a sua vida é legal, se você tem uma boa relação com seus pais ou algo assim, agradeça muito, cara, porque nem todo mundo tem. Infelizmente, alguns pais não são tão legais, alguns irmãos não são tão bacanas, algumas escolas não são tão incríveis. E as pessoas passam por problemas nesses lugares, tanto em casa, na escola, no trabalho, às vezes. Eu acho que, às vezes, alguns desses jogadores de Roblox esquecem que, por trás de uma skin bonitinha, ou uma skin normal que o jogo dá grátis mesmo, existe uma pessoa que passa por problemas como todo ser humano. E aí, você acaba esquecendo, porque é um jogo online, então ninguém se importa, né? Ah, é um jogo online, por que eu vou me importar com a outra pessoa? Gente, é uma pessoa. Se o bonequinho tá andando, é porque, de alguma forma, a pessoa tá movendo o bonequinho, né? O bonequinho não vai andar sozinho. Tem uma pessoa atrás da tela. Tem uma pessoa, cara, olha que louco. Todos os bonequinhos que estão jogando com você são outras pessoas. E elas também te enxergam como um bonequinho. Então, que tal a gente parar de ter esse pensamento de que é só uma palavra, que é só uma opinião, que é só isso, que é só aquilo, e a gente pensar que tem uma outra pessoa do outro lado da tela? Antes da gente falar algo que a gente sabe que vai magoar a pessoa, ou falar algo desnecessário. Vamos pensar mais, né? Vamos lembrar que tem uma pessoa atrás da telinha ali, igual você. que passa por problemas, momentos felizes, momentos tristes, né? Vamos lembrar disso, pessoal. Eu sempre tento, como eu sempre falo nos vídeos, influenciar vocês ao melhor, né? Ao melhor de vocês, à melhor versão de vocês. E como eu sei que o meu maior público curte muito o Roblox, Eu sempre gosto de trazer conteúdos relacionados ao Roblox, pra que vocês não magoem as outras pessoas. Porque eu acho que os meus inscritos são diferenciados. Vocês são os amores, e eu espero que vocês levem essas lições que eu trago nos meus vídeos, pra vida de vocês. Tá? Isso não só em jogo, tá, pessoal? Vamos pensar se vai magoar a pessoa, tanto na vida real, tanto no jogo. Tá bom? Porque no jogo são pessoas reais, na vida real são pessoas reais com problemas reais. Então, vamos pensar antes da gente sair falando abobrinha por aí. Pensem muito bem. De verdade. Porque às vezes a pessoa tá passando por problemas e a gente nem sabe, ok? Mas, então é isso. Um beijo e falou! 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 Obrigado.